Pessoal, estamos em um local, no sítio abandonado aqui. Tem uma casinha muito suspeita, bem estranha ali. Creio que é uma casa bem assombrada. Dá até medo de entrar lá. Quero mostrar para vocês também o que vocês acham disso aí. Um antigo poço ou uma cova, alguém enterrou alguém aí. Muito estranho. Agora vamos até a casinha lá. A gente vai bem armado lá para o lugar bem tranquilo. Vamos entrar. Vamos entrar. Tchau. Tchau.